Me falavam muito de quando você muda o interior ou o ao redor muda, né? E no caso do reset, o meu interior não mudou, mas o ao redor mudou daqui pra ali. O que foi ruim foi afastado, o que foi bom tá vindo. Eu falei, nossa! Vou viciar no reset. A nossa ferramenta nem vem pra isso, na verdade, né? Ela vem pra te capacitar. Por isso a gente se preocupa em trazer a parte consciente, você entender e justamente te colocar nesse próximo nível é onde você consegue criar a sua própria realidade de uma forma positiva. Só que quando você fala que, ah, o meu interior não mudou. Como não, moça? Você não viu tudo que tinha no seu campo e tudo que não tem mais no seu campo? Nossa senhora, eu fiquei chocada que muita coisa fez sentido. Eu falei, mas também, né? Como é que a pessoa consegue se libertar sem saber que tem tudo isso? E você sabe que eu ia fazendo coisa aqui, coisa ali e eu sentia que tinha coisa mais que eu não conseguia resolver. Eu sabia que tinha. E aí, eu falei até pro meu terapeuta mesmo, eu falei, tô dando tiro, tá tudo compelado. A hora que eu acertar, acertei também. E foi no reset. Eu consegui o que eu queria. Quando eu li, eu me acalmei. Ah, me emocionei, claro, né? Porque muita coisa fez sentido. E olha aí, ó, podia estar casada com um homem rico e por causa dessas coisas que tem aí. Menina, aparecia demais. Me apareciam os quatro pretendentes ricos que eu corri igual. Ó, fugi, viu? Desprezei. Mas por quê? Porque eu tinha... Tinha aquela lembrança em mim, né? Se eu soubesse disso, eu tinha feito antes. Ah, então, você casou com uma pessoa que estava fora daquelas suas crenças. Só que agora, desbloqueando isso do seu campo e tomando consciência, você autoriza o seu esposo a prosperar. Porque antes você não queria que ele prosperasse. Era perigoso demais ele prosperar. Era melhor ele ficar quietinha onde ele estava, não faz muita coisa. É, ó, Vivian. Lara faz muito sentido. Depois disso tudo, ele buscou a independência dele. Nossa, como faz sentido? Ele está trabalhando por conta. Ele está correndo atrás. Ele está indo bem. Falei, nossa. Fez muito sentido. Eu vi como eu estava atrapalhando. Meu Deus, como eu estava atrapalhando com a minha energia negativa. E eu estou muito mais tranquila. Eu pude perceber como as interferências estavam atrapalhando quem eu era, viu? Porque eu não sou tão estressada assim. Claro, tem momentos que eu me irrito, mas não era daquele nível. Nossa, você não tem noção. Tenho mais paciência com meu filho, com meu marido. O meu eu mudou demais. Eu fiquei mais tranquila, mais paciente. Coisa que eu não era. Eu estava 100% estressada. Não tinha paciência com meu filho. Eu não tinha paciência com ninguém. Eu só ficava quieta, né? Porque não dá para sair xingando todo mundo também. Mas mudou muito. E fora no profissional, né? Que vai me encaminhando e me abrindo portas para outro caminho. E já quis trabalhar, mas nunca tive o... Ó, aqui, ó. Ó, esse aqui dá certo, eu estou fazendo, sabe?